Carnaval 2018, de 9 a 13 de fevereiro, realização Prefeitura Municipal de Guaxupé. Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. Eu demorei muito para chegar até aqui, mas com Deus, minha família e meus amigos, eu venci. E hoje eu estou aqui para ficar na história. Eu atrasei, mas eu cheguei ao Marmitexu P! Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio, me faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento, estava tão gravado o rosto desse alguém. Quando este ano de atriz passa os sonhos dela pra você ficar feliz. Quando se sentir realizado, aumenta o retorno pro cantor. Vem, vem, vem! Quando eu chorar de saudade. Quando eu morrer... É isso aí, galera. Carnaval 2018, hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui no palco. O pessoal está lá no fundo e curtiu bastante aí o show. O show zaço. Primeira vez em Guaxupé, não é verdade? Primeira vez aqui, emoção a mil. Nervoso demais ainda até agora, mas graças a Deus rolou e vai ficar pra história. Graças a Deus. Qual que foi a sua sensação a hora que você pegou o microfone ali e entrou aqui no palco, pela primeira vez no palco em Guaxupé? Cara, a perna tremeu. Foi difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo. Os meninos da banda são maravilhosos. Galera da técnica, a imprensa, a prefeitura. Todo mundo está de parabéns. Guaxupé tem um dos melhores carnavais do sul de Minas. E pretende aí continuar aí em outros shows. Foi convidado, você vai participar. Se Deus quiser. Já fazendo um jabazinho aqui. Agora, sexta, sábado, domingo, segunda, eu estou no Guaxupé Calten Club. Fazendo o carnaval do Calten Club. Se Deus quiser, vamos pedir João Narciso. Aniversário da cidade, espo agro, velório, batizado, qualquer coisa. É isso aí, pessoal. Showzaço. E a galera, o que você sentiu do clima do pessoal que está lá embaixo? Pô, só tenho que agradecer a galera. Foi maravilhoso. Toda vez que chamava a galera, vinha com a gente. E é por vocês que a gente faz tudo isso aqui. É isso aí, João. Obrigado, parabéns, sucesso para você. Galera, carnaval aí, Guaxupé, daqui a pouco tem mais show para vocês. E domingo, lembrando, domingo tem os desfiles, os blocos. E na terça-feira, né, Paulo? Domingo e terça-feira tem desfile aqui na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Pessoal, está todo mundo convidado. E nós vamos acompanhar todos os dias tudo o que acontece no Carnaval de Guaxupé. Carnaval 2018 De 9 a 13 de fevereiro, realização Prefeitura Municipal de Guaxupé.